Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te abençoe demais, abençoe o teu dia, abençoe a tua semana. Queridos, mais um ano, mais uma oportunidade de fazer as escolhas certas. Eu quero começar por aqui, voltem a sua fortaleza, prisioneiros da esperança. O homem pode perder tudo, você pode ter perdido dinheiro, você pode ter perdido patrimônio, você pode ter perdido imóveis, automóveis, você pode ter perdido a família. Seu casamento acabou, pode ter perdido a saúde, a única coisa que você não pode perder é a esperança. Volte a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Sabe por que você não pode perder a esperança? Porque a esperança te leva a reconstruir, a reconquistar. A esperança diz assim, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Mas você não pode perder a esperança. Então, coloque uma coisa dentro de você. O Senhor diz assim, Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem uma unção dobrada para você. Deus tem restituições dobradas para você. Queridos, dia 21, nós iniciaremos o propósito mais importante do ano. Meus projetos de conquistas para 2024. Nós vamos começar o ano projetando, consagrando. Começar o ano cheio de esperança. Ou cheios, cheios, transbordando. Volte à fortaleza. Volte, não perca a esperança. Você vai viver o melhor ano da sua história de vida. Eu acredito nisso. É o que nós temos visto, histórias sendo reescritas. Histórias sendo totalmente reescritas. E a sua será totalmente reescrita. Quero te abençoar e declarar, ó, se organiza e esteja conosco. Dia 21, início dos meus projetos de conquistas. Esse ano será disparado o melhor ano da sua história de vida. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.